oi dá licença você o bebê? não eu sou o João Suárez com a caspa mas um shampoo de beleza não elimina a ca I don't give a shit ele só hidrata o cun cabeludo pela cabeça se você quer algo que elimine mesmo a caspa vamo ganhar você chupa o cun sos medicaspa é um novo produto que ajuda chupa um cun e pá e cê quer lá ardência e melhora a aparência do seu cun tenho caspa, vou a farmácia e peço quilo de cebola continua a gritar desse jeito, tu sabe o que eu te faço o que? co-co-co-co-co